A economia mudou e você já deve ter notado como a XP está transformando o mercado de investimentos. Como investidor, eu sei o que acontece no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, investir com assessoria já é uma realidade. Aqui no Brasil, quem faz isso é a XP. Só lá, eu e 160 mil clientes contamos com um assessor que busca as melhores oportunidades para cada perfil. São inúmeras opções para você investir de forma mais eficiente. Com total transparência e segurança. Se você ainda não ouviu falar da XP Investimentos, está na hora de você se informar melhor.